O trigo sarraceno é tratado como um grão, tudo isso por conta do seu nome, mas na verdade é uma semente altamente nutritiva e ela pode ser usada como substituto a vários grãos, isso principalmente para aquelas pessoas que são sensíveis ao trigo, ao glúten e o trigo sarraceno ele pode ser vendido tanto cru como torrado, quando ele está cru ele tem um sabor mais suave, mais sutil quando ele está torrado ele tem um sabor mais intenso e ele se parece com a noz e a sua cor varia de rosado a marrom, olha a foto do trigo sarraceno e o mais interessante é que ele pode substituir o teu arroz, o teu mingau principalmente para você que não quer usar produtos com glúten então se você quer saber mais sobre o trigo sarraceno, se você quer saber os seus benefícios e como fazer desce aqui nos comentários, se inscreve no nosso canal, não se esquece de verificar o teu sininho se ele está ativado e não se esquece do teu like, o teu like é muito importante para o nosso canal apesar desse nome trigo sarraceno, lembre-se, ele não tem nada a ver com esse nome ele não tem glúten, ele não tem nenhuma relação com trigo e a popularização desse alimento veio na década de 70, não é novidade não nessa época os seus benefícios se tornaram mais conhecidos e a semente do trigo sarraceno ela é muito rica em nutrientes e olha só, tem mais fibra do que a aveia então você já pode começar a pensar em trocar o teu mingau por leite com aveia por leite vegetal e trigo sarraceno inclusive se você não assistiu o nosso vídeo sobre os 6 tipos de leite vegetal eu vou deixar aqui na descrição para você agora, o trigo sarraceno não é tão popular quanto a aveia talvez por conta do seu sabor mais forte talvez pelo gosto um pouco mais amargo por essa razão, por esse gosto mais amargo é que ele também tem sido utilizado muito em cerveja mas aquelas cervejas sem glúten e nos Estados Unidos é muito usado também como mingau pela manhã então você também pode pensar nessa possibilidade incluir o trigo sarraceno em mingau, em salada de fruta usar a farinha do trigo sarraceno também em alimentos nas carnes, em sopas também para fazer pão, bolacha, bolo e outras receitas onde normalmente você usaria a farinha de trigo e agora você pode usar o trigo sarraceno agora, como preparar o trigo sarraceno? anota aí as sementes do trigo sarraceno elas podem ser simplesmente enxaguadas ou torradas antes de serem cozidas agora, fazer uma pré-lavagem deixar de molho vai ajudar porque vai diminuir a quantidade de ácido fítico o ácido fítico pode bloquear a absorção de alguns nutrientes no nosso corpo então você vai pegar o trigo sarraceno colocar numa tigela com água a quantidade de água é 3 vezes a quantidade de trigo sarraceno e você vai deixar de molho durante toda a noite ou pelo menos 6 horas antes de você fazer o preparo do alimento e você vai notar que depois de deixar de molho assim como acontece com a chia você vai notar que o trigo está mais viscoso e aí você vai peneirar tudo isso vai coar, lavar e dessa forma o trigo vai cozinhar de forma mais fácil na hora de cozinhar você vai pegar essa parte que você pré-lavou pré-deixou em molho pré-deixou em molho e vai cozinhar com uma parte de trigo e duas de água e você vai deixar no fogo até ferver depois de começar a ferver você baixa o fogo e deixa por mais 20 minutos isso é muito interessante, isso funciona como uma quinoa cozida isso funciona como grão de bico para substituir o teu arroz mas não é só para isso você pode combinar isso com tuas frutas com nozes você pode usar como um lanche rápido colocar temperos a criatividade é toda tua você pode, como eu já falei, usar um mingau pela manhã com trigo sarraceno e leite vegetal você pode adicionar o trigo sarraceno em sopas, em cozidos você pode adicionar frango desfiado semente de abóbora cebolinha você pode fazer tudo o que você puder imaginar você pode usar polenta com a farinha do trigo sarraceno você pode usar essa farinha para fazer crepe panqueca ou seja, certos alimentos que são vilões você pode transformar em mocinhos e se você não quiser engordar tanto com arroz com macarrão mistura o trigo sarraceno com esses alimentos você pode comprar o trigo sarraceno em lojas de produtos naturais lojas de produtos a granel em barraca de feira em mercado até mesmo na internet agora é o seguinte você viu um pouco sobre como fazer nesse vídeo eu procurei fazer o contrário agora quais são os benefícios disso? o trigo sarraceno é uma ótima fonte de minerais tais como ferro, zinco, selênio ou seja, é bom para a tua tireoide é bom para anemia e é bom para pele, cabelo e unhas sempre que eu falar ferro, zinco e selênio pensa logo em cabelo, pele, unha, anemia e tireoide essas sementes do trigo sarraceno possuem 18% de proteína de boa absorção com absorção superior a 90% ou seja, troca o teu whey protein por trigo sarraceno muito melhor trigo sarraceno possui aminoácidos essenciais especialmente a lisina, treonina e triptofano ou seja, a noite ajuda a dormir ao invés de mingau de aveia não, dá um mingau de aveia com leite vegetal e trigo sarraceno é também uma fonte de antioxidantes rica em rutina e taninos a rutina, eu lembro que eu passei muito na minha residência de cirurgia vascular ela melhora a circulação então pra você que tem varíze, que tem problema de circulação rotina é ótimo pra você que incha as pernas a rutina ou vitamina P ela ajuda no fortalecimento da parede dos vasos e isso tem no trigo sarraceno só lembrando, eu quero lembrar 200 vezes a você o trigo sarraceno não contém glúten pode ser usado por pessoas que tem doença celíaca ou seja, intolerância a glúten glúten tá em pão, bolo, massa, biscoito, croissant trigo sarraceno também fornece boas quantidades de potássio ajudando você a desinchar cálcio melhorando a osteoporose, fósforo e ferro ou seja, você não precisa tomar leite de vaca pra melhorar a osteoporose tem muitas opções quando os veganos e vegetarianos falam muita gente critica, mas eles tem muita razão em relação a isso e o que mais, o que mais que ele faz? anota aí ajuda a melhorar a digestão e o sistema digestório as fibras do trigo sarraceno ajudam a dar mais saciedade ajuda a melhorar o bolo fecal você que tem intestino preso você que tem compulsão por comida e lembre-se de uma coisa você quer evitar câncer no intestino? melhore as suas fezes melhora o trânsito intestinal além disso, quando o trigo sarraceno é fermentado no nosso intestino ele ajuda no desenvolvimento de bactérias boas ele pode fornecer probióticos, bactérias boas então tem algumas pesquisas mostrando que o consumo de trigo sarraceno melhora o pH intestinal ou seja, o equilíbrio deixa você mais alcalino todo corpo mais alcalino todo intestino mais alcalino fica mais livre de doenças, não só no intestino, mas no corpo inteiro outra coisa muito importante que o trigo sarraceno faz é reduzir os níveis de açúcar no sangue e no corpo por isso é uma escolha ideal para quem é diabético só para você ter uma ideia o trigo sarraceno tem um índice glicêmico de 50 quanto maior o índice glicêmico, mais açúcar no sangue o arroz tem um índice glicêmico de 70 e se você passa muito tempo com açúcar elevado no sangue você vai ter provavelmente diabetes tipo 2 e várias complicações ou seja, se você é diabético ou não, mas diabético mais ainda você precisa incluir trigo sarraceno em sua casa outra coisa muito importante que o trigo sarraceno faz você já deve estar imaginando você tem fibra, se dá saciedade e diminui a glicemia é claro que ajuda a perder peso o trigo sarraceno em comparação com as calorias tem menos calorias que a cevada e é rica em fibra e proteína então essa combinação faz com que você absorva menos açúcar pelo intestino e que você fique mais satisfeito com poucas quantidades de comida outra coisa muito importante é o uso do trigo sarraceno nas crianças é bom para o crescimento das crianças então você pode usar em crianças a partir de 3 anos na sopinha, começa a inventar coisa nova pro teu filho claro que desde que você converse com nutricionista, com pediatra não é um alimento muito conhecido mas você pode conversar com especialista em relação a isso contraindicações, não tem contraindicação específica é um alimento, é uma comida você só tem que levar em consideração se você tem alguma alergia ou alguma intolerância a esse alimento se você demonstrar, você para grávidas não consumam esse alimento na gravidez você precisa conversar com o seu obstetra cada caso é um caso então preste atenção uma coisa que eu gostaria que ficasse na sua cabeça nesse vídeo é o seguinte trigo sarraceno não tem glúten é um ótimo substituto, assim como a quinoa e o grão de bico para arroz, massas, bolo, mingau ok? além disso, ajuda a emagrecer baixa os níveis de açúcar e você vai melhorar o teu intestino, tua imunidade e teu corpo como um todo o que você achou dos benefícios do trigo sarraceno? você acha que dá para incluir na sua alimentação diária? escreve nos comentários você já usa quais os benefícios que você percebeu no teu dia a dia com o trigo sarraceno não se esquece de compartilhar esse vídeo com todos os teus grupos de whatsapp e viva com saúde, viva com paixão com Deus no coração tchau gente tchau 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 tchau